Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça entendem que separação de fato há mais de um ano permite curso da prescrição para pedido de partilha de bens. A separação de fato é a livre decisão de um casal de encerrar a sociedade conjugal, mas sem recorrer aos meios legais. Com essa separação, a perda dos direitos, deveres e efeitos do casamento, mas os cônjuges permanecem com o estado civil de casados. E os ministros da terceira turma do STJ entenderam que essa separação, quando ocorrida há mais de um ano, permite o andamento do prazo prescricional para pedido de partilha de bens. No caso analisado pelos ministros, a autora da ação de divórcio afirmou que foi casada sob o regime da Comunhão Universal de Bens e que já estava separada de fato havia mais de 30 anos, sem nenhuma possibilidade de reconciliação. Segundo ela, foram divididos alguns bens comuns, mas ainda restava uma propriedade para ser partilhada. O Tribunal de Justiça do Tocantins considerou que, com o fim da sociedade conjugal pela separação de fato, foi encerrado o regime de bens entre as partes, permitindo o curso normal da prescrição. A mulher recorreu ao STJ contestando essa prescrição, e o relator do Recurso Especial, ministro Moura Ribeiro, manteve o que definiu o Tribunal do Tocantins. O ministro explicou que a separação de fato, por um período mínimo de um ano, produz os mesmos efeitos da separação judicial, e não impede o curso do prazo prescricional nas causas que tratem dos direitos e deveres matrimoniais.